Olá, daqui a pouco serão entregues quase 600 unidades habitacionais à população de João Pessoa, financiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. A presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia, que vai entregar também 22 retroescavadeiras a municípios paraibanos. A repórter Priscila Machado acompanha a viagem da presidenta à Paraíba e tem mais informações. Priscila. Lúcia, 22 municípios e mais de 120 mil agricultores familiares vão ser beneficiados com a entrega dessas retroescavadeiras. As máquinas vão ser usadas para melhorar as estradas e ajudar a escoar a produção dos produtos dos agricultores familiares. O investimento é do Ministério do Desenvolvimento Agrário e é de quase 4 milhões de reais. As novas máquinas também vão ser usadas para ajudar no enfrentamento à seca, uma das piores dos últimos 40 anos. Elas vão ser usadas para a reconstrução de barragens, que são usadas para o armazenamento de água, para consumo da população, para as plantações e também para o consumo dos animais. Obrigada Priscila e logo mais nós voltamos com a transmissão ao vivo da cerimônia de entrega das unidades habitacionais e das retroescavadeiras. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho